Tem mais gente que tem problemas com ele, mas apesar de ele não votar em favor de todos, não tem opinião, isso aqui não tem coisa de princípio, tem coisa de princípio com o parlamento, isso não vai em campanha, não tem companhia aqui que vai em campanha e não se for will and deal de patrimônio de nosso povo, e isso não tem que lidar com o patrimônio do povo, do parlamento e naturalmente do governo, mas tem uma companhia, você tem o pudor de visa que o mês não vai em contrato ainda, mas visa outro perro com esse juiz, a mim se não está querendo, eu quero que não dê uma roupa mais a lei, mas tempo não vai em visa, quem tem razão.